Essas imagens são da câmera de segurança de uma oficina vizinha ao cruzamento das avenidas Jaime Câmara com Santa Maria, no setor Cidade Verde, em Goiânia. O trânsito flui normalmente, os carros param para a sinalização eletrônica e um caminhão aparece em alta velocidade e escapa pela direita da avenida. Dois dias depois, a cena se repete. Um caminhão carregado de materiais recicláveis sai da pista. Essa semana mesmo, aqui em cima, um carro de um bom motoqueiro aqui, logo aqui em cima, nessa baixada mesmo. Graças a Deus, o rapaz só teve escoriações. Chamamos o SAMU, o SAMU veio e resgatou ele. O cruzamento é bem sinalizado. Tem semáforo, placas indicando a velocidade permitida e até um radar. O problema mesmo são os caminhões que descem em alta velocidade, muitos perdem o controle, o freio não funciona e eles descem em altíssima velocidade. Para evitar que batam em motos ou em carros, causando aí grandes tragédias como já aconteceram no passado, alguns conseguem entrar nessa via de escape, atravessam a Jaime Câmara e entram naquele pasto. Não é difícil flagrar situações tensas no local. Esse caminhão perdeu o freio, o motorista desceu, pegou um embalo e graças a Deus não aconteceu algo pior e ele conseguiu subir a rampa. Seu José mora há 12 anos na região. Ele foi testemunha de todas as tragédias ocorridas na última década. Já vi de tudo. Olha aí pra você ver. Acabou de ver lá. Acabou de ver agora o que acontece. Em fevereiro de 2014, um acidente neste cruzamento ganhou repercussão nacional. Vladimir e Antônia, que estava grávida de oito meses, foram atropelados por um caminhão ao parar no sinaleiro. O homem morreu no hospital. A mulher entrou em trabalho de parto e a bebê nasceu no local, com traumatismo craniano, fratura na perna e na cavícula, mas se recuperou dos ferimentos. Antônia morreu logo depois do parto. Eu cheguei lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, eu escutei a zoada, só que eu não tive coragem de olhar. Eu fiquei amedrontado, eu fiquei uns 15 dias assombrado com aquilo. Tive coragem. Eu passei uns dois meses sem passar nessa baixada aqui. Sem descer isso aqui. Porque isso aqui é muito perigoso, essa baixada. E aí E aí